Tô ficando muito caro, bitch Jolin tocando no Subaru, bitch Tô muito a frente e avançado, bitch Então me deixa quieto, mas louco Tô ficando muito caro, bitch Jolin tocando no Subaru, bitch Tô muito a frente e avançado, bitch Ansiedade me deixando louco Poste dourado aparecendo Roda cromada com os bancos de cor Eu compro limos e cerrados, mano Rodando vários pack e pôs e só babando Formando uns quilos eu tô flutuando Firmes eu vou ali e habitar bem ligado Toma cuidado, mano, quando eu tô passando Eu tô sempre armado, não vem me tirando Tô ficando muito caro, bitch Jolin tocando no Subaru, bitch Tô muito a frente e avançado, bitch Então me deixa quieto, mas louco Tô ficando muito caro, bitch Jolin tocando no Subaru, bitch Tô muito a frente e avançado, bitch Ansiedade me deixando louco Mara e bitch, meu clé, meu ponte, né? Eu tô tendo essa miss, o meu cash ela quer Amarelo da Cip, vindo a ponta no pé Se você me quer, se você me der Trazera no chão, tô com meu chofé My bitch, no clé, de filo like Acende a bob e puxa o bop, tô chapando de foco em gas My bitch, no clé, my bitch, no clé Bad bitch, liris, set, no bomb no clé Mole, cash, mulheres, o meu cash elas querem Body, dance, snap, até o chão elas descem Nice, fuego, fitep, tenho ice, relax E drogas na minha back, back, escape na nine Na nine, na nine, na nine White beat, na house, na house, na house Bad beat, dê um salve, dê um salve, dê um salve Dina, 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 dina My bitch, no clé, de filo like Acende a bob e puxa o bop, tô chapando de foco em gas My bitch, no clé, my filo like Bad beat, liris, set, no bomb no clé Bad beat, liris, set, no bomb no clé Obrigado.